o nome do youtube gostei para vocês mais um vídeo de raio rush dessa vez que mostrar para vocês outro personagem que vai ser o ace upslave esse cara que parece um mágico aqui né tá com umas cartas na mão e vocês veem que o poder dele é que os nuggets as pepitas de ouro coletadas valem 10% mais e dessa vez eu mostrar para vocês em focar mostrar bem a fase ou demais que eu tinha mostrado lá no primeiro vídeo mas eu não tinha mostrado tantos detalhes tentar entrar em algumas entradas secretas aí mas antes vou mostrar para que eu aqui para vocês alguns itens tá a gente pode estar utilizando aqui no veículo por exemplo tem imã tem uma proteção para frente do do kart que eu estou utilizando essa aqui tá que é de madeira que ela destrói uma barreira de baixo uma barreira de madeira sabe no canto tipo inferior aqui você tem uma de metal e tal que dura mais tem aqui que protege a parte de cima do kart as partes laterais então só para vocês verem esses itens que você pode acoplar aí no seu carrinho de mina eu vou aqui na fase na old mines de novo tá para vocês conferirem mais uma vez essa fase eu pretendo não estar mostrando ela de novo tá vai ser o último gameplay que eu vou fazer nela uma coisa bacana desse desse personagem aqui que olha que bacana o efeito quando você troca de trilho ou pula ele acaba jogando cartas caem cartas do carrinho aí que é bem interessante esse negócio aí que tem esse visual que traz pro gameplay ele é bem útil se você quer evoluir um pouquinho mais rápido no jogo né porque claro que o essencial para você tá evoluindo aqui no jogo é você coletar bastante pepitas então você coleta bastante pepitas você coletou 100 delas você tem 10 a mais então é bem útil bem útil mesmo você tá utilizando ele acabei morrendo sem querer aqui 3000 pepitas para reviver outra coisa deixa eu ver eu tô terminando aqui de completar o desafio diário que eu tenho aqui né que é correr por 16 mil e 500 metros eu vou ganhar 4950 pepitas cumprindo esse objetivo essa metragem que o game me pede já tinha falado isso por um vídeo anterior se não me engano para vocês né compensa muito do dia você entrar no jogo e jogar essa esses gameplays aí suficientes para você fazer essa metragem porque às vezes você ganha até 5 mil pepitas aí só por cumprir esse desafio de andar tantos metros ele não muda nada no gameplay tirando isso tá ele não tem nenhum poder especial que faça alguma mudança no cenário como alguns tem esse aqui realmente ele só te traz aquilo lá de você ganhar 10% a mais de pepitas vocês estão vendo ali eu acho que dá para vocês repararem na frente do carrinho né aquela espécie de coisa triangular ali aquela madeira que eu falei para vocês aquela proteção dianteira que eu tenho contra os obstáculos de madeira que ficam no trilho na parte inferior do trilho né ai quase que eu peguei mas não consegui pegar aquela aquele ovo ali né como vocês viram desde o meu primeiro vídeo lá lá eram presentes agora são ovos de pedra que eu coleto e caraca essa aqui é a fase com melhores efeitos sonoros não sei se eu tinha falado para vocês mas os efeitos sonoros dessa fase aqui dessa old mines são muito bons cada cenário tem um efeito específico aí tem uma que é o ninho das aranhas tem outro que a cidade perdida cidade antiga tem é muito bonito e o visual a sombra os efeitos de fumaça embaixo vocês podem reparar né são muito bons o jogo roda muito leve no androide é um pouquinho pesado acho que eu não falei isso no vídeo anterior mas o androide o jogo é bem pesado pelo menos na época que eu tinha pego ele na época que eu tinha o multilaser diamond também não era um tablet tão bom né mas era um tablet okzinho e rodava muito lento mas o principal motivo é que no androide ele tem muita propaganda é um jogo de muita propaganda no androide o que acaba sobrecarregando aí o jogo deixando ele bem mais pesado do que deveria ser já no windows phone ele não tem propaganda então é bem levinho roda aí de boa em qualquer aparelho com windows phone 8 mas bom galera acho que é isso que eu tinha mostrar para vocês aqui um pouquinho aí desse personagem desse mágico aqui né e mais um pouquinho desse cenário aqui para vocês eu pegar só esse ai não consegui pegar aquele ovo de ouro de novo mas então galera caso esteja gostado do vídeo não esquece de deixar seu gostei se está curtindo a série comenta aí fala o que você quer ver dá alguma dica isso aí galera vou ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo fui